Já bateu na mente, é fácil de entender Todo mundo treme, a neblina sobe Solta a sequência, brava nesse baile Na minha lemolência, toma mais um gole Já bateu na mente, é fácil de entender Todo mundo treme, a neblina sobe Solta a sequência, brava nesse baile Na minha lemolência, toma mais um gole Corvo fica mole, mole nesse grave, grave Tô de cabeça feita, deixa onda bater Corvo fica mole, mole nesse grave, grave Tô de cabeça feita, deixa onda bater Deixa onda bater Tô de cabeça feita, deixa onda bater Mole, 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 deixa onda bater Na lua cheia nesta cavaia Só metendo dança na madrugada Perfume de flor e suor exala Na aparelhagem gravando não para Na lua cheia nesta cavaia Só metendo dança na madrugada Perfume de flor e suor exala Na aparelhagem gravando não para O corpo fica mole mole Nesse grave grave Tô de cabeça feita deixa onda bater Voi ouvir que a malha, malha, nós se grave, grave Voi ouvir que a cabeça tá deixa hum de abatir Deixa hum de abatir Voi ouvir que a cabeça tá deixa hum de abatir Voi ouvir que a cabeça tá deixa hum de abatir Ovo fica mole, mole, nesse grave, grave Tô de cabeça feita, deixa onda bater Ovo fica mole, mole, nesse grave, grave Tô de cabeça feita, deixa onda bater